Resenha da Antiga Resenha da Antiga Primeira edição Primeira edição Everson Diz de quem eu tô falando é o cafetão de puta pobre Pobre, pobre, cafetão de puta Sando O swing da batida Com o motor muito louco Paraparo Maicon Cabeça Nagoia Dentinho Branquinho Quem é, quem é? Me portou de bolinha Quem é, quem é? Me portou de bolinha Luan Tá gostosinho, tá? Tá gostosinho? Foi, foi, foi Foi porra no meu carrinho de pipoca E batendo o meu cilindro Zumbi Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Finho Flavinho Jueber Imagem Paixão Meu princípio dela reflete a luz do sol Os olhos dela indicam a direção Flavinho 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 Eu tinha apenas oito anos Quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava E até me matriculei na escola onde ela estudava E foram muitos anos felizes de sorrisos e amizade Até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo naquela linda boca E ela correspondeu Resenha da Antiga, primeira edição DJ Nagoya, agitando as pistas Detonando só as melhores Olha só, vamos homenagear aquela rapaziada que gosta de tirar uma onda Trezentos reais pra quem meter o dedo no rabo desse maluco aí Solta aí, compadre Diz que tem carro importado, mas tá duro igual um coco O cordão que ele usa é chapeado, vale pouco Só tem aparência, esse cara é snob E quem eu tô falando é o cafetão de puta pobre Diz que tem carro importado, mas tá duro igual um coco O cordão que ele usa é chapeado, vale pouco Só tem aparência, esse cara é snob E quem eu tô falando é o cafetão de puta pobre Pobre, pobre, afinção 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 de puta pobre Solta aí, compadre DJ Nagoya, subindo sua pressão Música Pobre, pobre, a pensão de puta pobre Diz que tem carro importado, mas tá duro igual um coco O portão que ele usa é chapeado, vale pouco Só tem aparência, esse cara é esprobe E quem eu tô falando é o cabeção de puta pobre Pobre, pobre, a pensão 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 de puta pobre No Tormundo das Mixagens Build na Goia É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louco Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço O swing da batida Com o morto muito louco É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louco Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço O swing da batida Com o morto muito louco Pobre, pobre, a pensão de puta pobre Para, 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 para É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louco Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço O swing da batida Com o morto muito louco Para, 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 para Para, 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 para DJ Nacoia Agitando as pistas Detenhando só as melhores Quando eu vou no médico Sinto uma dor Quer me dar injeção Olha o papo no doutor Injeção dói quando cura Arranha quando entra Não dói assim, não dá Não dá por conta Se aguenta DJ Nacoia Subindo sua pressão Quando eu vou no médico, sinto uma dor Quer me dar injeção, olho pravo no doutor Injeção dói quando cura, arranha quando entra Doutor assim não dá, não dá poupança, se aguenta Ai, doutor que dó, ai médico que dó 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 Quando eu vou no médico, sinto uma dor Quer me dar injeção, olho pravo no doutor Injeção dói quando cura, arranha quando entra Doutor assim não dá, não dá poupança, se aguenta Ai, doutor que dó No comando das mixagens, DJ Nagoya Você conhece o cabeção, ele trabalha com a mão E quando toca essa vinheta, cabeção toca bonita Cabeção toca sem parar, fazendo você dançar E se concentra cabeção, subindo sua pressão Tu quer trabalhar com a mão, tu quer trabalhar com a mão Na revista o confusão, se concentra cabeção Tu quer descascar banana, tu quer tocar no pepino Estragando a sua mão, e virando o cabeção Você conhece o cabeção, e quando toca essa vinheta Cabeção toca sem parar, e se concentra cabeção Subindo sua pressão Tu quer trabalhar com a mão, tu quer trabalhar com a mão Na revista o confusão, se concentra cabeção Tu quer descascar banana, tu quer tocar no pepino Estragando a sua mão, e virando o cabeção No comando das mixagens, DJ Nagoya Cadê é o moleque? Cadê é o moleque? Cadê é o moleque? Levanta a mão, tá aqui de ver E agora os homens tão aí Levante a mão, pra sacudir Levante a mão, tá aqui de ver E agora os homens tão aí Levante a mão, pra sacudir Pra sacudir Pra sacudir Para! Par mornalizar isso tudo Sai mulher pro lado direito Com o bom de nervoso Papo aí os homens do lado esquerdo Com o bom de nervoso Sai mulher pro lado direito Vai, vai, pro lado direito Abala os homens do lado esquerdo Punado esquerdo Sai mulher pro lado direito Vai, vai, vamos Punado direito Abala os homens pro lado esquerdo cr***** Mááááááááááaaá Cadê o moleque? Cadê o moleque? Cadê o moleque? Levante a mão pra que tiver! E agora os homens tão aí! Levante a mão pra sacudir! Pra sacudir! Pra sacudir! DJ Nagoya, sorrindo sua pressão. Cadê mulher? Cadê mulher? Levante a mão, você é que te vê. E agora os homens estão aí. Levante a mão pra sacudir. Pra sacudir. Pra sacudir. Para! Vamos organizar isso tudo. Corre mulher, pulando direito, com o bão de nervoso. Agora os homens pro lado esquerdo, com o bão de nervoso. DJ Nagoya. Corre mulher, pulando direito, vai, vai, pulando direito. Agora os homens pro lado esquerdo, vai, vai, pulando direito. Agora os homens pro lado esquerdo, vai, vai, pulando direito. Agora os homens pro lado esquerdo, vai, vai, pulando direito. Carra! Se tem me alinou, hein, não Se tem me alinou 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 O que quero é sexo Sexo que eu sou Não quero hablar de corações Que tem vagabores Esta noite é o que quero Sexo que eu sou Passa-me língua em tua boca E te tirar roupa e seducente pouco a pouco Sexo que eu sou A ver que vou gritar este nome Se tem me alinou Que te complace pela noite Sexo que eu sou Se tem me alinou Se tem me alinou Se tem me alinou A ver que põe de este nome Seri-ri-ri Vete com a sequela, no Sexo que eu sou Vem, gente na goia Se te me alino, vengo Se te me alino Se te me alino Se te me alino Se te me alino Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo Se te me alino, vengo Se te para os velos Tu que eu sou Sexo, sexo que eu sou No quero hablar de corazones De tema de amores Esta noite lo que quero Sexo que eu sou Passa mi língua Ou en tu boca E te tira a roupa E seducite poco a poco Sexo que eu sou No quero hablar de corazones De tema de amores Esta noite lo que quero Sexo que eu sou A ver que põe de este nome Seri-ri-ri Vete com a sequela, no Sexo que eu sou Se te me alino Me compendo Se te para os velos Tu que quero sexo Sexo que eu sou A ver que põe de este nome Seri-ri-ri Vete com a sequela, no Sexo que eu sou DJ Nagoya Agitando as pistas Deturando só as melhores Tu que quero sexo Sexo que eu sou No quero hablar de corazones De tema de amores Esta noite lo que quero Sexo que eu sou Passa mi língua Ou en tu boca E te tira a roupa E seducite poco a poco Sexo que eu sou A ver que põe de este nome Seri-ri-ri Que te compras Se te me alino Se te para os velos Tu que quero sexo Sexo que eu sou A ver que põe de este nome Seri-ri-ri Que te compras Se te para os velos Sexo que eu sou O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? 1, 2, 3, 4 Quem é? É o empurrador de bolinha O que você quer? Eu quero saber Se está na portinha Na beiradinha Ou se Entrou as bolinhas Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Por favor me diz Está na portinha Na beiradinha Por favor me diz Está na portinha Na beiradinha Você quer empurrar Não pode, não pode, não pode Eu tenho de ter dois Mamãe vai me dar o sacode Você quer empurrar Não pode, não pode, não pode Eu tenho de ter dois Mamãe vai me dar o sacode DJ na beiradinha Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Por favor me diz Está na portinha Na beiradinha Por favor me diz Está na portinha Na beiradinha Eu já fiz 17 Vamos desenrolar Aguarde na portinha Sua hora vai chegar Eu já fiz 17 Vamos desenrolar Aguarde na portinha Sua hora vai chegar Who's back? Quem é? Empurrador de bolinha Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Por favor me diz Está na portinha Na beiradinha Por favor me diz Está na portinha Na beiradinha Eu já tenho de ter dois A chapa vai esquentar Eu abro a portinha E te convido pra entrar Eu já tenho de ter dois A chapa vai esquentar Eu abro a portinha E te convido pra entrar Assim Entra 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 devagar Entra 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 devagar Assim Tire o sapato Com o tapete Não sujar Tire o sapato Com o tapete Não sujar Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Quem é? Empurrador de bolinha Por favor me diz Está na portinha Na beiradinha Por favor me diz Está na portinha Na beiradinha O que você quer? Quem é? O que você quer? O que você quer? Quem é? O que você quer? Tem na goia Tem na goia Tem na goia Tem na doce Tem na doce Tem salgada Você pode escolher Qual pipoca Quer levar Ha, ha, ha Quer no saque Quer no sacão É no saque Quer no sacão Se você levar da doce Tem direito a leite moço Você pode botar tudo Na tua boca Pra provar Tem a pipoca Gostosinho Com leite moço Tá gostosinho Tá? Tá gostosinho Tá? Tá gostosinho Foi borrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho Pra anunciar Que chegou o vendedor de pipoca Pode vir a mulher Cada mulher Haga pra provar Tem a pipoca Tem na doce Tem salgada Você pode escolher Que pipoca Quer levar Quer no saque Quer no sacão Quer no saque Quer no sacão Se você escolher da doce Tem direito a leite moço Você pode botar tudo DJ Nagoya Subindo sua pressão Tá gostosinho Ai tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Ai tá gostosinho Minha pipoca Na tua boca Com leite moço Você pode provar Minha pipoca Tá gostosinho Ai tá gostosinho Tá gostosinho Ai tá gostosinho Sim 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 DJ Nagoya Agitando as pistas Abisão Detonando só as melhores Agitando as pistas Abisão Que a gente não vai ter Abisão 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 Alô, ué foguenta O que tá falando? Sou eu, bola de fogo E aí, tá de bobeira hoje? Tô Vamos dar um rolê na praia, mó solzão Praia da Barra Já é Então vou aí te buscar, valeu? Valeu Então, fui! Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu, bola de fogo E o calor tá te matar Vai ser na praia da Barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando ali Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo, pro calor tá te matar Vai ser na praia da barra, de uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Calma, 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 foguentinha Calma, 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 calma 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 E de Nagoya subindo sua pressão 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 No tomando das mixagens E de Nagoya subindo sua pressão 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 Se inscreva no canal. 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 E aí No comando das mixagens. E aí 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 Blum, 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 é, busquei emoção, não tomei conta do meu coração Procuro a resposta do que estou sentindo, chego na festa de beijos sorrindo Acho que é por isso que eu vivo cantando, lembro do beijo e fico viajando Eu não imaginei que aqueles momentos se tornariam esse sentimento Pintado, não vai saco de fazer meu corpo balançar Menina, vem, vem pra cá dançar Eu digồng que aumenta o som e deixa aqui o violão Faz o que? Blum, 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 blum Pintado, não vai saco de fazer meu corpo balançar Menina, vem, vem pra cá dançar Eu digồng que aumenta o som e deixa aqui o violão Faz, faz, blum, 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 blum Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí parceiro E seu sol não presta E aí 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 Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Indignagônia Subindo sua pressão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é falar sério Subindo sua pressão Who's there? E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, quero ouvir, quero ouvir Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, aí fala sério Eu só quero Eu tinha apenas oito anos Quando nós nos conhecemos Lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava E até me matriculei na escola Onde ela estudava E foram muitos anos felizes E sorrisos e amizade Até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo Naquela linda boca E ela correspondeu DJ Nagoya E meu mundo girava E eu nem acreditava Que a teua era tão bom Minha juventude brotava E eu me apaixonava Pela vida e do meu som E aí veio o dia a dia E meu sonho crescia De viver com ela pra sempre O dia inteiro Estudando, trabalhando e cantando Pra ter dinheiro pra gente E quando eu já me informava De repente ela veio E falou na minha frente Eu não quero mais ficar contigo Amanhã talvez te ligo Quero ser independente E meu mundo explodiu E aí veio o mar de água fria E congelou meu coração Não sei onde me escondo Eu só sei ficar com o povo Junto com meu violão Mas veio minha mãe de manhãzinha Me gritou pra levantar E eu acordei assustado Contei o que havia sonhado Ela veio do meu lado E sussurrou no meu ouvido Toma seu moleque Oh, vale, trabalha, ganha salário Pra gastar com aquela vaca Agora vale Jogado Eu já tinha te avisado E você me ignorava Agora estou mesmo sem nada Sem minha mãe, sem namorada Desprezado e carente Já tentei até seminário Eu vou completar meu calvário Só falta ser presidente Dez anos depois Epílogo Tudo aconteceu tão de repente Não saia da minha mente Aquela voz me atormentava Em todos os lugares que eu passava Alguém vinha e perguntava Como aquela ingrata estava Em toda balada que eu via A danada parecia com um cara diferente Enquanto eu chorava e sofria Ela mais se divertia E beijava na minha frente DJ Nagoya Subindo sua pressão E a cabeça rodava Minha visão se apagava E eu ficava tão valente Enquanto eu a apanhava Ela ria e gritava E eu perdia mais o dente Decidi que aquilo ia acabar Eu voltei a trabalhar E a cantar minhas canções Minha mãe agora incentivava E com o dinheiro que ganhava Eu banquei as gravações E a música do meu passado Explodiu pra todo lado Fiz sucesso e fiquei rico Peguei tanta gata da TV Tinha até ex-BBB Eu mesmo não acredito Era amado no Brasil Em São Paulo e no Rio Eu cantei até correr Gava de tanta revista Minha história de artista Na televisão contei E aí tocou meu telefone Uma voz falou meu nome Tão melosa e carente Agora quero voltar contigo Terminei Meu amigo Tudo vai ser diferente Faça a sua oportunidade Tão esperto e me garista Não quero te ver por perto Meu filho agora é cobiçado Não te quero mais do seu lado Finalmente ele está certo Minha mãe comemorava Me abraçava e beijava Me deixando tão contente Minha juventude acabava E outra história começava Sou homem daqui pra frente No comando das mixagens DJ Nagoya Who's bad?